Olá, tudo bem? Me chamo Laura Michels. Hoje vim apresentar para vocês o trabalho em relação à avaliação do efeito hipoglicemiante do extrato supercrítico das folhas da Campomanésia Xantocar. Então, um pouco sobre a Campomanésia. Ela é uma planta nativa brasileira, é conhecida popularmente como guabiroba ou guavirova, é utilizada como antidiarréica, antirreumática e depurativa, tem efeitos significativos também na redução do colesterol. Em relação ao objetivo do trabalho, então, foi avaliar o potencial antidiabético do extrato supercrítico das folhas da Campomanésia Xantocarpa em ratos diabéticos que foram induzidos com aloxana. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNO Chapecó sobre o protocolo de 023-2019. Em relação ao extrato, ele foi obtido, então, através das folhas secas da Campomanésia Xantocarpa, através da tecnologia supercrítica com o CO2. Em relação aos ratos, então, para as análises em vivo, foram utilizados os ratos da raça Wistar, adultos, entre 45 e 55 dias de idade. Em relação à metodologia, então, a indução do diabetes ocorreu através de duas aplicações aloxana, sendo no primeiro e no terceiro dia, numa dose de 120 mg por quilo. Decorrido sete dias dessa aplicação com aloxana, então, verificou-se quais animais ficaram diabéticos a partir dessas aplicações e, então, foi administrado o extrato nas doses de 30 mg por quilo e 100 mg por quilo. Então, nessa foto, à esquerda, tem uma representação do que seria a injeção da aloxana por via intraperitoneal, né, o local onde ela seria aplicada e, na direita, então, a administração do extrato através da via oral por método de gavagem. Então, em relação à metodologia também, avaliou-se o peso inicial dos animais antes das injeções aloxana e final antes do tratamento. Avaliou-se também as glicemias nos tempos de zero, que é o jejum, 1, 2 e 3 horas após a administração do tratamento. Então, em relação aos resultados, nesse primeiro gráfico, nessa primeira figura, então, o eixo X representa o tempo em horas, né, sendo o jejum 1 hora, 2 horas e 3 horas e a glicemia nesses tempos. Então, é importante falar pra vocês que cada linha representa um grupo do tratamento, sendo a linha vermelha o controle normal, ou seja, são os animais que não foram induzidos com aloxana, não ficaram diabéticos e não tiveram tratamento nenhum. Já os animais da linha verde e preta são os animais que foram induzidos com aloxana, ficaram diabéticos e foram também aplicadas as doses do extrato. Então, a linha preta representa a dose de 30 e a linha verde a dose de 100 miligramas por quilo. Já a linha azul, então, é o controle diabético, que representa os animais que ficaram diabéticos com aloxana, mas que não receberam o extrato, receberam, então, o veículo que a gente utilizou pra diluição do próprio extrato, que é o tuín, em 1%. Então, é importante falar pra vocês que não se observou-se mudanças significativas na glicemia dos animais, dos grupos tratados, quando comparados com o grupo controle diabético. Ou seja, notou-se que a glicemia aumentou, representando que a aloxana funcionou, porém, o extrato não teve uma eficácia significativa nesses animais que ficaram diabéticos. Já em relação, então, ao peso, notou-se que os animais realmente tiveram uma redução considerável no peso final, né, em relação aos animais controle normal, então, os animais controle diabéticos tiveram o peso diminuído, sim, comparados com o controle normal, como mostra o gráfico. Então, o extrato supercrítico da campomanésia xantocarpa não apresentou efeito hipoglicemiante nessas doses em específicos do nosso projeto. No entanto, os resultados relacionados ao peso demonstram que os animais diabéticos perderam peso, sim, em decorrência do diabetes tipo 1. Então, dando indícios que o modelo de aloxana funcionou, visto que o emagrecimento é um sintoma comum da doença. No entanto, destaca-se ainda a necessidade da continuação do estudo. Então, é isso. Eu queria agradecer e dizer que estou à disposição. Deixei meu e-mail para contato. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. Obrigada.